Os bombeiros hidráulicos e os bombeiros eletricistas amam a gente de paixão. Você sabe por quê? Você sabe como é que funciona o trabalho de um eletricista ou de um bombeiro hidráulico em uma construção tradicional? Ele tem uma parede de alvenaria. Ele desenha, faz a marcação com o lapizinho bonitinho daquela parede de alvenaria. E aí ele vai quebra, 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 fazendo desenho de onde aquela tubulação vai passar. O que ele faz depois? Ele encaixa o tubo exatamente naqueles espaços que ele quebrou da alvenaria. Ele vai e chumba. O que é o processo de chumar? É você pegar uma massa, um cimento, areia, e aí ele vai e chumba. E cobre o tubo. Chumba, 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 chumba. Aí depois sim ele vai passar o fio dele, ele vai começar a botar as saídas dos bocais das águas, ou do esgoto, o que seja. É assim que funciona o trabalho pra esses caras. Agora, conta pra mim. Você sabe como é que é o processo da galera que trabalha com drywall e steel frame? É simples. A gente tem a nossa estrutura de steel frame, a gente tem os nossos perfis. O que eu vou fazer? Eu vou botar uma placa de um lado e eu não vou botar a placa do outro. E o que o nosso instalador faz, né? O nosso eletricista, o nosso bombeiro, ele simplesmente vai pegar aquela tubulação, vai colocar entre os perfis, e quando tiver que cruzar o perfil, já tem um furo feito bonitinho pra ele. Olha só que coisa mais maravilhosa. E até se não tiver o furinho? Ele vai com a serra-copa rapidinho e faz o furinho só ali onde que ele precisa. Agora conta pra mim, o que é mais fácil? Você quebrar, 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 colocar o tubo, ou você simplesmente, puf, colocar o tubo e passar nesses furinhos. Fala sério, né? Não tem nem comparação. É muita facilidade, é muita agilidade, é muito controle de qualidade. É um negócio fora de série. Não tem comparação ali, de verdade. E eu vou te dizer mais. Eles amam mais ainda, gente, porque eu não sei se você já teve essa experiência. Eu acho que você que é arquiteto igual eu sou, já deve ter tido. Você tá fazendo uma obra, e aí o cara fala, hum, essa tomada não ficou boa aqui, eu queria botar ela mais pra lá. Ou então, hum, vou me esticar, eu quero um ponto de tomada aqui e outro ali. É o inferno. Qualquer alteração que você tem que fazer numa construção tradicional, você tem que quebrar tudo de novo. E às vezes aquele tubo que você já passou por aquela parede, você vai precisar arrancar ou vai largar o tubo lá. Aí ele vai ter um tubo perdido. Um dos dois vai acontecer. Enquanto não, quando você trabalha com o dado de trio, frame não. É tudo ouco, é tudo aberto. Até se você já tiver colocado a placa de fechamento, você desaparafusa a placa e depois usa ela de novo. Você não perde material. A única coisa que você tem que tomar cuidado é a seguinte. Não tem esse furinho que eu mostrei pra você, que é onde tubulação passa? Esse furinho aqui é aço. Esse aço daqui, ele corta. Então normalmente a gente tem que trabalhar com protetor de plástico que a gente coloca no furinho pra evitar o quê? Que é minha tubulação de PVC, meu conduíte. Com a movimentação, com a trepidação da tubulação, ele acaba estourando por estar batendo aqui com o aço. Ou então, se você tem uma tubulação que é de ferro, cobre, alumínio, que seja, fica em contato com o aço e depois haja alguma reação química que pode gerar corrosão. Esse é o único cuidado e esse é o único possível problema que pode acontecer numa obra sua de draw steel frame com a parte das instalações. Botar um pedacinho de plástico aqui pra proteger, é só isso. É só isso o cuidado que você precisa tomar. É por isso que eu falo, bombeiros eletricistas amam drywall, amam steel frame e se pudesse, só fazia um sistema deles no nosso tipo de construção. É muita evolução construtiva. Agora eu vou até contar uma história com relação a isso pra você que chega a ser engraçado. E por que que eu sei que é muito mais fácil você ter, passar a instalação em draw steel frame do que em alvenaria? Eu já comentei algumas vezes aqui no canal que eu morei numa casa de alvenaria. Hoje eu tenho uma casa de steel frame. Parabéns, Helena. Mas o tempo que eu morei nessa casa de alvenaria, eu não esqueço. Teve uma época que começou a ter infiltração na parede atrás da parede do meu banheiro. E dava até pro corredor assim da casa. E minha mãe tava agoniada. Helena, chama alguém pra consertar essa infiltração. Vai começar a quebrar esse negócio, vai sair uma poeira só, vai ser aquela lama ainda que vai estar com água e vai ter que trocar o tubo dessa casa. Que era um tubo de ferro velho. Eu falei, meu Deus do céu, mãe, vai dar muito trabalho. E eu sabia que era dar trabalho e eu ficava adiando de consertar aquilo. Não deu outra. Fui lá, chamei o cara. O pedreiro ficou literalmente quase duas semanas pra consertar uma infiltração de um tubo que tinha estourado. E se fosse no drywall no steel frame, o que que ia acontecer? Ele ia chegar lá, ele ia cortar a placa, consertar o tubo em um dia. No dia seguinte, ele ia lá, ele ia botar a placa, fazer o acabamento e tudo bem. No terceiro dia, o que que ia acontecer? Ele ia ir lá e só pintar e dar o acabamento final. Sabe aquele problema que você fica enrolando e não quer resolver? É o que acontece quando você tem uma casa de alvenaria. Agora, conta pra mim. Entendeu a diferença de uma complicação a outra complicação? entendeu? O único cuidado que você precisa ter é com isso daqui que o problema é que quando estoura algum tubo no drywall nisso aqui, ficou alguma dúvida? Quer saber mais alguma coisa sobre instalação? Porque é tão simples que às vezes eu não sei nem se... Tem dúvida? Tem dúvida sua contra instalações? Se tiver mais alguma, coloca aqui embaixo pra mim. Eu vou estar falando com você e vou estar tirando a sua dúvida. Fechou? Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.